A gente vai falando agora um pouquinho sobre o comércio, viu gente? Porque após reuniões com representantes das entidades empresariais aqui de Três Lagoas com o intuito de promover aí o crescimento econômico da cidade a Prefeitura de Três Lagoas, ela alterou um decreto que regulamenta o funcionamento de algumas atividades econômicas aqui na cidade A alteração do decreto da liberdade econômica visa beneficiar o número maior de empresas reclassificando as atividades anteriormente especificadas como alto para médio risco, visto que esta classificação garante a obtenção de um alvará provisório o qual facilitará o processo para regularização das demais licenças dentro do prazo legal Então, a liberdade econômica, ela foi instituída no município em 2021 seguindo uma legislação federal que foi instituída no final de 2020 Então, na verdade, a liberdade econômica já existe no município O que foi feito agora é a revisão da classificação de risco E essa classificação permitiu que várias atividades que eram consideradas de alto risco fossem reenquadradas como médio risco ou até como baixo risco Na prática, isso quer dizer um processo mais ágil de abertura quer dizer a dispensa de algumas licenças municipais e um processo menos dispendioso, tanto em termos de tempo quanto financeiramente para os empresários O decreto municipal amparado pela Lei Nacional de Liberdade Econômica tem como principal objetivo reduzir a burocracia existente no Brasil para o funcionamento de empreendimentos A proposta é diminuir a burocracia tanto quanto for possível É evidente que devido à função do Estado de controle não dá para isentar 100%, mas diminuir de tudo que for possível Ainda de acordo com a engenheira ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente Cristiane Rocha, existem mais de 1.300 atividades econômicas na cidade Por isso, do amplo estudo para definir como seria o enquadramento de cada uma dentro do decreto Lembrando que as licenças municipais, elas podem ser da Vigilância Sanitária que é o alvará sanitário, do Meio Ambiente, que é a licença ambiental e tem também uma licença que é expedida para a localização da empresa que seria a Guia de Diretrizes Urbanísticas, conhecida como GDU Então essas são as três licenças fora o alvará de funcionamento Então essa revisão desse decreto já buscou justamente analisar o que pode ser dispensado para cada atividade econômica São mais de 1.300 atividades econômicas, então foi uma revisão bem extensa Então tudo que foi possível dispensar já foi dispensado e o que foi possível reenquadrar o risco também foi reenquadrado para agilizar esse processo Um dos segmentos que será beneficiado com o decreto é o de bares e restaurantes Um exemplo clássico que foi inclusive uma solicitação feita pela categoria é a categoria dos bares, hotéis e restaurantes Pela classificação antiga de risco, pelo fato de eles precisarem de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e GDU eles eram enquadrados como alto risco só pelo fato de precisar dessas três licenças Agora não, agora a gente fez uma análise sobre uma nova ótica Qual o risco que realmente esses empreendimentos representam para o Meio Ambiente, para a saúde pública e para a vida Então as atividades que não representam graves riscos nessas áreas caíram para médio risco mesmo precisando das licenças Na prática, isso quer dizer que ele consegue um alvará provisório para ir funcionando legalmente, legalmente instituído enquanto ele obtém essas licenças junto aos outros órgãos porque antes ele era obrigado a obter essas licenças e só depois entrar em funcionamento Então isso fazia com que o empresário fizesse o investimento e tivesse que ficar fechado aguardando a emissão dessas licenças E algumas atividades também nessa mesma categoria foram dispensadas de licença de acordo com o porte Os menores, já foi prevista a situação do artesão Então muitas vezes o artesão tem um CNPJ que a atividade dele está lá como fabricação Por exemplo, fabricação de biscoitos Você não sabe se é uma fábrica de biscoitos de fato ou se é uma artesão, uma cozinheira que faz isso em casa para comercializar e quer estar regularmente criada, instituída com a sua empresa aberta Então agora nós já criamos também a possibilidade da pessoa declarar que ela é artesã e ser dispensada dessas licenças Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suede Silva Torres essa alteração no decreto era uma reivindicação antiga da categoria Isso resultou no que? As empresas com risco médio e risco baixo elas serão dispensadas de fazerem determinados documentos Tem um documento lá que diz que o risco de tal atividade ele é médio ou grande Então a empresa tinha que fazer um documento lá porque o funcionário tinha que usar determinado equipamento tinha que fazer isso, fazer aquilo ou no caso ambiental também Então facilitou muito onde se baixou os riscos das empresas adequando tudo isso com a nossa realidade Você acredita que isso vai beneficiar para o comércio? Isso vai facilitar para a abertura de empreendimentos? Para o funcionamento dos empreendimentos? Sim Ana, vai facilitar porque vai diminuir o custo da instalação e o custo do pagamento de profissionais vamos dizer, um engenheiro ambiental para fazer um projeto um engenheiro elétrico para fazer um projeto do corpo de bombeiro um técnico de trabalho para fazer toda aquela formalização do risco do trabalhador Então tudo isso ficou mais facilitado em função da readequação das atividades no município de Trabagouça E aí E aí E aí